Quando eu era criança, passava na Band, na Record, nem falava Band, era Rede Bandeirantes, um show que eram os Banana Splits, que eram uns bonecões enormes, de pelúcia, era gente vestida de boneco, cachorro, elefante, eu odiava, eu sempre detestei essas coisas de bicho, de palhaço, eu sempre fui uma criança estranha, eu assistia por causa dos desenhos. Nos Estados Unidos isso foi, passou nos anos 60 ainda, acho que 68, 70, e aqui no Brasil nos anos 80 ainda passava, lá também. Enfim, nesse ano um grupo de maníacos resolveu pegar esses quatro animais peludos e bonitinhos e fofinhos da Banana Splits e transformá-los em robôs assassinos, no filme Banana Splits The Movie, eu acho que chama. No mundo ficcional do filme, ainda existe o show dos Banana Splits, que eu chamo de mundo distópico, né? E um garotinho é super fã e o pai dele resolve presenteá-lo com tickets pro show, ele e a família dele. Então, e aí lá as coisas dão horrivelmente errado, né? Não se preocupem, as crianças não são sujeitas à violência, o filme tem bastante gore, e como ele é um slasher film, você tem aqueles robôs perseguindo as pessoas nos bastidores da televisão, e bastidor é uma coisa bastante labiríntica, então é um filme muito divertido, tá? É legal perceber, assim, não só essa parte da diversão, né? As mortes são muito bem feitas, só de pensar naquelas criaturas matando também é divertido, mas é legal pensar na evolução das garotas finais, né? Das Final Girls, que é um elemento super importante em filme slasher. Nos anos 80 elas eram virginais, né? Hoje em dia as Final Girls já podem ser até mulheres viúvas, isso é muito bacana, né? Como que as coisas mudam. E é creepy, cara, né? É assim, assustador. Acho que é por isso que eu também nunca gostei desses bichos. Porque, assim, uma máscara, ela é uma expressão congelada, né? Então o nosso cérebro não tá preparado pra achar isso bonitinho o tempo todo. Nosso cérebro tá preparado pra expressões que tenham expressão, né? E não muda, então, aquele sorriso daquelas criaturas, quando elas estão fofinhas, o nosso cérebro interpreta de uma forma. Mas quando elas estão matando, aquele mesmo sorriso já passa a ter uma outra vibe, né? É uma coisa irônica, uma coisa sarcástica. Como que o nosso cérebro lê diferentemente a mesma coisa. Por isso que uma das razões pelas quais máscaras dão medo, né? Elas escondem, na verdade, as feições humanas. E por mais humanas que uma máscara apareça, claro que aí são bichos, mas eles são humanizados, né? Eu e o linho, né? Estão sorrindo, o bicho não sorria, com a linguinha, assim. Por mais humana que as máscaras apareçam, elas desumanizam e são assustadoras, assustadoras, porque elas não têm expressão. E aí, então, é um espaço em branco que a gente pode ler da maneira como a gente quiser. Mas o filme não tem essas elucubrações. Ainda bem, né? O filme é um bando de animais perseguindo crianças. Slasher Filme encontra Westworld. Eu não conheço a série, mas eu conheço o filme. Os filmes eram os robôs lá no Velho Oeste descontrolados. Eu imagino que a série teve que seguir a mesma coisa. Para quem não conhece, é isso, tá? É muito divertido. Chama amigos, pega um mega saco de amendoim, porque é bem divertido. Não é filme daqueles horror, filme de horror feito para rir, comédia, horror comedies. Normalmente, eu acho aqueles filmes também super chatos. A gente ri, porque ele é trash, tá? Tchau, tchau, gente.